Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente tá saindo de Lajado, tá indo pra Encantado É meia horinha de viagem, bem pertinho aqui E a gente vai conhecer o Cristo Protetor de Encantado Que ainda tá em construção E vamos ver também várias coisas legais que tem pra ver aqui na cidade de Encantado Bora lá então? Bora! Tchau Tchau Aqui o centro da cidade, pode ver que ela é toda de ladeira E a gente tá bem na rua que sai aqui na igreja E aqui na frente tem esse painel lindo, todo feito de mosaico, é? Azulejo Azulejo, bem lindo E a igreja tá ali e a gente vai subir É uma das igrejas mais bonitas que a gente já viu, ela é linda Aí aqui pela escadaria do lado do mosaico a gente tem acesso, ó A gente consegue subir pra ver melhor E olha só que igreja linda, gente Olha só, incrível, né? Esses tons assim de amarelo com laranja Aqui tem uma imagem com uma cruz também Olha só que igreja bonita Eu vou mostrar depois pra vocês também que tem um barco ali bonito Ali a parte da frente tá fechada, mas tem uma porta aberta aqui do lado, né? Ela é toda bonita assim de vermelho e laranja Olha esses tons de cores aqui, ó Ela é toda tipo listrada assim, né? Tudo nessas pedras assim E a parte principal, as paredes principais são de tijolos E aqui a porta que tá aberta, a gente vai mostrar por dentro agora Aqui, ó pessoal, o estacionamento... O estacionamento da igreja é todo de caída, ondulado assim Por causa do terreno, né? E a gente se sente meio bêbado andando assim, meio torto, né? Você vai andando, tá meio de lado É, é muito diferente do que a gente tá acostumado E aqui tem um barco com o Santo São Pedro, né? Porque essa igreja é a igreja de São Pedro E ela começou a ser construída em 1898 e terminou em 1904, né? É bem antiga E aí em 1920 chegaram os sinos de bronze vindos da Itália É muita história, né? E ela tão antiga, tão moderna assim, diferente das outras, né? Linda demais E não sei se vocês vão conseguir ver, bem no meio da tela aqui, ó O Cristo Protetor, já dá de ver daqui, ó E a gente vai lá daqui a pouco E aqui a cidade de Encantado tem 21 mil habitantes A gente pensava até que era mais, né? Mas é uma cidade bem estruturada, né? Tem bastante loja, assim, o centro ali É, pela estrutura da cidade leva a gente a pensar que ela tem mais Que tem 40, 50 mil habitantes, assim, né? Parece bem estruturadinha mesmo E ela tem esse nome de Encantado Na época, assim, tinha os indígenas e eles estavam no rio Taquari E viram um vulto branco, né? Como se fosse alguma divindade, alguma coisa assim E aí eles ficaram encantados com aquilo E daí veio o nome da cidade, né? Encantado É, a gente tá... Ultimamente a gente viu umas cidades que tem o mesmo nome Desde a época indígena até hoje, né? E isso é meio difícil até, né? De se encontrar Normalmente se muda, né? O nome Encantado é uma delas E também acho que é Ubatuba também Que é o mesmo nome desde os índios Isso, é o nome já que os índios chamavam Muito legal Interessante preservar essa parte, pelo menos Aqui mais umas imagens da cidade de Encantado Pra vocês verem, né? A cara da cidade E também queria dizer que Encantado fica mais ou menos Quase duas horas de Porto Alegre, né? 148 quilômetros, eu acho E fica aqui no Vale do Taquari Perto de Mussum Perto de Roca Salles Lajeado Toda essa região aqui Bem pertinho, né? As coisas são umas bem pertinho da outra E agora a gente tá indo na Lagoa da Garibaldi Que fica já no caminho pra quem vai pro Cristo Protetor Mas como tô quiser Legenda Assist 992 E agora, a gente tá pra gente Que ficam subida Número Para gente Mas como um Irredu皆さん Que quisesse Mão pornosa Porque Cont click Encantado Mor Y E Y E olha lá o Cristo Protetor A gente tá vendo ele faz tempo Então quando ele estiver pronto Com luzes vai dar de ver de longe Lá Vai ser parecido eu acho Que nem a gente vê o Cristo Luz Lá em Balneário A gente chegou aqui agora na Lagoa da Garibaldi Que fica na linha Garibaldi Aqui em Encantado E é um espaço de lazer Tem aqui a calçadinha Para caminhada, tem bancos Tem churrasqueiras Nossa deve ser uma delícia Passar o dia aqui Vou mostrar para vocês aqui Um take para vocês sentirem a paz desse lugar Aí tem então essa parte aqui Inclusive tem essas tijoletinhas aqui Que são especiais para quem tem problemas visuais E é um lugar de muita paz Corre um ventinho aqui Chega a estar até um pouquinho frio De estar aqui na beira Mas é um lugar muito legal Muita paz aqui Um lugar para curtir Para trazer a família Trazer as crianças Aí tem pessoal ali Sentado ali Jogando uma linha na água De repente pega algum peixe Lá do outro lado Assim a gente enxerga Um gazebo De repente é alguém Que veio passar o dia Fazer algum churrasco Alguma coisa O local tem uma estrutura bem legal Aqui é tudo acesso livre Tudo gratuito Super tranquilo E esse barulho de fundo É só passarinho E ali já está abrindo várias hortências Meio fora de época Eu acho que a época delas É mais para dezembro, janeiro Acho que ela começa a florescer nessa época É, depende do lugar eu acho Lá em Gramado A gente já foi em novembro E não tinha ainda Eu acho que em fevereiro Já não tem mais nada também Elas dão pouco tempo durante o ano São lindas, né? Ainda bem que a gente está pegando elas floridas, né? Que é bem raro É linda E aqui a gente estava procurando os patinhos E achou eles aqui, ó Eles só não estão na água Porque está meio frio hoje Tem um ventinho gelado Estão tudo aqui de boa É bom aqui, né? Aqui é muito relaxante O único corajoso que foi para a água, ó Está uns 18, 19 graus Mas é um vento frio Porque a gente está um pouquinho alto, né? É Não chega a 20, deve estar uns 18, 19 mesmo E aí os patinhos estão tudo com frio Menos esse aqui Esse aqui encarou Aqui do ladinho do lago Tem um restaurante Aqui já, né? Tem uma estrutura E aqui no entorno A gente já percebe uma movimentação Para se criar mais coisas, né? Mais restaurantes E provavelmente até mais pousadas Hospedagens, alguma coisa Em relação ao Cristo Protetor Porque a gente já está aqui bem perto De onde vai ser o Cristo Protetor E a gente vai lá visitar ele agora Ali da lagoa A gente já começou a subir aqui Para ir lá no Cristo Protetor A gente deve estar pertinho já É 2,4 km Está mais ou menos 7 minutos subindo E aqui é a lagoa De longe, né? Olha que gigante que ela é, né? Linda demais Olha, pessoal A gente veio ali da lagoa, né? E o GPS vai mandar a gente entrar aqui, ó Numa porteira que está fechada, ó Numa ruazinha que sabe lá para cima Mas não é aqui A gente segue aqui nessa rua principal Aqui nessa mesma rua Continua É, só seguir a estradinha aqui E que a gente vai chegar lá, né? Acho que é o único caminho, né? Qualquer detalhes a mais E a gente vai passando aí Estou vendo ele daqui, ó Gigante, pessoal Gigante E esse vale todo é muito lindo, né? É lindo Está subindo um carro por vez aqui Eu não sei se o acesso lá é meio complicado de subir dois A gente vai passar ali e ver agora É, a gente está fazendo o que os outros estão fazendo, né? Primeiro um termina lá de subir E o próximo está subindo Agora é a nossa vez Estamos chegando no estacionamento E realmente estava passando um carro por vez Por causa de muita pedrinha solta Para não voar no Parabeza, né? E aí ele mandou a gente estacionar em oblíquo aqui Vamos estacionar aqui E a gente pensou que por ainda estar em obras, né? Que ainda ia ser bem tranquilo, né? A gente veio aqui Mas está bem, olha Muitos carros aqui Muitas famílias, pessoal vindo E ali está o Cristo Daqui a pouco a gente vai lá fazer a visitação Aqui já tem bastante fitinhas, né? Aqui, ó Os ingressos do Cristo Protetor R$20,00 por pessoa E é tudo revertido para a construção do Cristo Protetor Que não leva dinheiro público, né, pessoal? E aqui tem as fitinhas Já estão começando a botar aqui Está bem bonito A gente passa e pega o ingresso aqui E agora a gente vai esperar para o grupo Que vai se juntar para o guia, né? Para o tour É, e a obra em si do Cristo Está previsto que em janeiro Ele vai estar concluído E ele é o maior Cristo do mundo, né? Vai ser a maior estatua de Cristo do mundo Com 43 metros O Cristo Redentor do Rio de Janeiro, por exemplo Tem 30 metros mais 8 de base E aqui vai ter 43 metros Vai ser o maior Cristo do mundo É, é um marco histórico estar aqui antes dele ficar pronto, né? Tem certeza Tem uns palads aqui para a gente ficar aguardando Vai formar o grupo, né? Daqui a pouco a gente vai indo ali Para mostrar o Cristo em construção Acima tem uma vista incrível Que dá para ver toda a cidade de Encantado E uma parte da cidade de Bento Gonçalves, inclusive Mas olha que paisagem incrível, né, gente? Muito lindo E aqui de frente O Cristo Protetor, né? Olha que gigante Está achando incrível a riqueza de detalhes, né? O rosto muito bem formado Aqui, ó A chaga, né? O ferimento no meio da mão Aqui tem as veias do pulso, né? Tudo muito bem feito, né? Tudo com uma riqueza de detalhes absurdos Ela falou que são escultores do Ceará Que estão formando ele O pessoal que está fazendo ele veio do Ceará E aqui no coração Vai ser tipo aberto, assim E aí vai ter os elevadores aqui no futuro Que a pessoa vai poder fazer a visitação E ir até o coração do Cristo E a ideia deles é deixar uma luz vermelha pulsando ali Para simular o coração batendo A mão direita dele Aqui, ó A mão direita Tem a chaga ali, né? Tem a marca do ferimento da cruz E a mão esquerda não tem Eles tiveram essa ideia depois, né? Depois que já estava sendo feita a construção E aí esse pedaço aqui da mão Provavelmente ele vai ser ou doado ou leiloado E apenas uma pessoa no mundo vai ter Esse pedacinho do Cristo de Encantado E se for leiloado Aí o dinheiro todo vai ser revertido aqui para a obra E também eles não fizeram nas duas mãos Porque na época que tiveram essa ideia Tinha andame aqui do lado Onde tem a mão direita E lá não tinha mais andame Então eles acabaram deixando Não, vamos deixar uma mão só Que aí só uma pessoa no mundo Vai ter um pedacinho do Cristo protetor E ali sobre o Cristo protetor, né? Que ele surgiu de três ideias principais, né? E uma delas foi de um padre, né? Que ele viajou para fora do país E quando voltou Encantado Ele sentiu assim que Encantado Não tinha evoluído tanto Quanto ele gostaria Nesses anos todos que ele ficou fora, né? E aí surgiu essa ideia De fazer um marco religioso Uma estátua religiosa Para aumentar o turismo E também como motivo de renovação da fé do povo daqui Aí teve o pessoal também Que já queria fazer a estátua de Cristo E aí teve problemas de doença na família E aí eles cederam o terreno ali em cima Para construir a estátua E é muito interessante A gente estar aqui Não como canal Mas como pessoas mesmo Fazendo parte dessa história, né? Porque esse vai ser Assim que ele estiver pronto Que vai ser a maior estátua de Jesus Cristo no mundo Aí imagina no cenário internacional Pessoas que são católicas Ou cristãs de modo geral Evangelicos, sei lá E que acreditam na figura de Jesus Cristo No mundo inteiro Vão peregrinar para cá Para ver onde fica A tal da maior estátua de Jesus Cristo E aí é um ponto turístico lindo, né? Com a vista da cidade ali Incrível E é uma cidade pequena 21 mil habitantes Mas certamente vai crescer Devido ao Cristo, né? Vai ser toda uma peregrinação religiosa É muito legal ver assim Uma cidade que vai se transformar E já está se transformando Tão grandiosamente E a gente espera voltar aqui no futuro Quando estiver pronto E até daqui a 10, 20, 30 anos Imagina a gente Eu fico imaginando a gente velhinho Assim, né? E aí contando para as pessoas Ah, sabe o Cristo de Encantado? Eu estava lá A gente estava lá A gente foi na construção E aí a gente bem velhinho Vai estar lembrando desse momento histórico Aqui que a gente está vivendo Que é a construção do Cristo Protetor E a gente espera de coração Que vocês tenham gostado De curtir isso com a gente Sim, e que vocês tenham gostado De conhecer um pouco de Encantado E aproveitem e venham aqui se puder Antes disso aqui ser um baita ponto turístico Que já é Tinha gente de todo lugar lá Com a gente no tour Num grupo, né? É, muita gente de várias cidades diferentes Aqui do Rio Grande do Sul, né? Mas certamente eles já estão recebendo Pessoas do país inteiro aqui Já que estão acompanhando essa construção Se gostou do vídeo, amor Faz o que? Deixa o teu like Se inscreve no canal Deixa no comentário aí Se tu pretende conhecer essa região Conhecer Encantado E o que tu achou E o que tu achou Desse passeio de hoje, né? E até a próxima Até a próxima, gente Tchau Tchau, tchau